Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Tchau